Nossa, um passadinho aqui na Igreja da Sé E outra vez eu passei aqui, mas é... E daí eu só tirei umas fotos faz uns seis anos já É isso aí Um passadinho aqui na Igreja da Sé Eu vim no Tribunal de Justiça que é lá E mandou um banho E... é isso aí Nossa, esse centro aqui é muito cansado E aí E aí E aí E aí E aí